Bom, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. A delação premiada do ex-policial Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco, trouxe de volta alguns crimes que estavam esquecidos no Rio. E a Polícia Federal pode entrar nas investigações para tentar, enfim, solucionar esses casos. Reportagem de Rodrigo Viga. Crimes de impacto e muita repercussão aqui no Rio de Janeiro, mas que andam esquecidos, com apurações praticamente paradas, podem ser federalizados. A Polícia Federal pode entrar nas investigações ou ajudar as forças de segurança no Rio de Janeiro a esclarecer esses assassinatos. Um dos casos, por exemplo, é o do ex-presidente da Portela, que foi executado no seu comitê eleitoral no ano de 2016. Marcos Facon se preparava para uma candidatura a vereador do Rio de Janeiro. No ano seguinte, o bicheiro Ailton Escafura também foi assassinado, mas as circunstâncias do crime até hoje não foram reveladas. A delação premiada de Rony Lessa, assassino da vereadora Marielle Franco em março de 2018, apontou como funcionava o chamado Escritório do Crime, um grupo de extermínio que atuava para milicianos na Zona Oeste da capital. Inclusive, nessa colaboração premiada, o ex-PM, Rony Lessa, chegou a revelar que o contraventor Bernardo Belo teria contratado assassinos para executar a ex-presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, Regina Celi. Além de Rony Lessa, outro executor de Marielle Franco, o ex-PM, Elcio Queiroz, também fez acordo de colaboração premiada e vem ajudando Polícia Federal e autoridades no esclarecimento do caso Marielle e de outros crimes aqui no Estado do Rio. Rodrigo Viga.